Questão 20 da Elévia Dobrás, também muito parecida com a anterior. Uma instituição financeira oferece um produto que remunera o capital investido a uma taxa de 16% ao ano capitalizados semestralmente. A taxa anual efetiva de remuneração desse produto é? E, novamente, uma instituição financeira oferece um produto que remunera o capital investido a uma taxa de 16% ao ano capitalizados semestralmente. Qual é a taxa anual efetiva de remuneração desse produto? Se a taxa for expressa em 16% ao ano com um período de capitalização distinto, no caso semestral, então temos um caso de taxa nominal. Primeiríssima coisa é encontrar a taxa efetiva. Como um ano possui dois semestres, basta dividir 16 por 2, vamos encontrar 8% ao semestre. Sempre lembrando que é uma convenção, ok? Você, para encontrar a taxa efetiva, vai simplesmente proceder como no regime simples, dividindo 16 por 2. Agora nós vamos trazer de volta 8% ao semestre para alguma coisa por cento ao ano, utilizando a equivalência no regime composto. 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa semestral elevada ao quadrado. 8%, 0,08 mais 1, 1,08 elevado ao quadrado, 1,1664 igual a 1 mais a taxa anual. Diminuindo, vai ficar a taxa anual 0,1664 ou 16,64%. Mesma história da questão anterior. Vamos supor que você pegue um empréstimo numa financeira da vida e o cara te diz que a taxa é 16% ao ano com capitalização semestral. Dá a entender que você está pagando 16% ao ano de juros. Quando, na verdade, você está pagando 16,64%. Ok? Não parece muito, mas pode induzir a pessoa ao erro. Questão 21 do ISS de São Paulo, importante também. Um banco faz empréstimos à taxa de 40% ao ano adotando a capitalização semestral dos juros, com taxas proporcionais. Nessas condições, por um empréstimo de R$ 10 mil, feitos por dois anos, os juros a serem pagos corresponderiam a... De novo, um banco faz empréstimo à taxa de 40% ao ano adotando a capitalização semestral dos juros, com taxas proporcionais. Ou seja, 40% ao ano com capitalização semestral é uma taxa nominal. A primeiríssima coisa que vamos fazer é transpor a taxa de anual para a semestral utilizando o regime simples. O ano possui dois semestres, 40 sobre 2, 20% ao semestre, que é a taxa efetiva cobrada pelo banco. Repare que o enunciado disse capitalização semestral dos juros com taxas proporcionais. Foi uma dica que ele te deu. 20% ao semestre é proporcional a 40% ao ano, já que o ano possui dois semestres. Isso no regime simples. Ok? Então foi mais uma dica que o enunciado deu para você se lembrar que 40% ao ano com capitalização semestral, você vai converter essa taxa de anual para semestral utilizando o sistema de taxas proporcionais, quer dizer, só dividir por dois. Nessas condições, por um empréstimo de 10 mil reais feito por dois anos, quer dizer, quatro semestres, não é isso? Os juros a serem pagos corresponderiam a? Agora é fácil. 20%, 0,20, mais 1, 1,20 ou 1,2 simplesmente, elevado a quarta, porque o prazo tem que ser expresso no mesmo período da taxa, semestral, portanto, vezes o capital, que é 10 mil reais. Fazendo a continha, vai dar 20.736 reais como montante. Só que ele pediu os juros a serem pagos. Se o capital é 10 mil e o montante 20.736, é porque os juros perfazem 10.736 reais. A questão 22, ela também é importante, porque aparece constantemente em concursos. Parece ser difícil, mas não é. Não se assuste com a resposta, porque é assim mesmo, já que os cálculos seriam absolutamente impossíveis de serem feitos, entre aspas, na mão. Então, vamos lá. Não se assuste com a questão, ela não é difícil. Para que a aplicação de 5 mil reais renda a Pedro 5 mil reais em 12 meses, será necessário que a taxa percentual de juros vigente no momento da aplicação inicial seja, novamente, para que a aplicação de 5 mil reais, ou seja, o capital inicial, renda a Pedro 5 mil reais também de juros em 12 meses. A taxa percentual de juros vigente no momento da aplicação inicial será a D, ele quer saber o valor da taxa. Se o capital é de 5 mil reais e os juros também de 5 mil, então o montante, que é o capital mais o juro, será de 10 mil reais. 5 mil mais 5 mil. Ok? Agora, é só conta. Capital, 5 mil. Montante, 10 mil. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Podemos cancelar o montante com o capital, já que 1 é o dobro do outro. Vai ficar 2 igual a 1 vezes 1 mais a taxa, elevado a 12. 2 igual a 1 mais a taxa, elevado a 12, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Agora, esse 12, por ser um expoente, vai passar para o outro lado na forma de raiz, não é isso? Operação inversa. Raiz décima segunda, isso mesmo, de 2, é igual a 1 mais a taxa. Esse 1 está somando, vem para cá diminuindo. Raiz décima segunda de 2, menos 1, é igual a taxa. Isso, na forma unitária. Para passar para a forma percentual, basta multiplicar raiz décima segunda de 2, menos 1, por 100. Como assim? Não entendi. É o que nós fazemos sempre, no final das questões. Vamos supor, dando um chute, que a raiz décima segunda de 2 seja 1,04. Menos 1, ficaria 0,04. Não é isso? Andando com a vírgula, duas casas para a direita, ficaria 4%. Não é o que fazemos, no final de cada exercício, para poder expor da forma unitária para a forma percentual. Então, esse resultado, seja lá quanto for, para passarmos para a forma percentual, basta multiplicá-lo por 100. Então, vai ficar 100 vezes esse resultado, por 100. É a resposta do exercício. A raiz décima segunda de 2, você não vai precisar calcular, evidentemente, é só para te assustar, é só para você achar que a questão é difícil, na verdade, não sendo. Uma crítica que eu faço muito em sala de aula ao nosso sistema de ensino é que, por exemplo, na oitava série, no ensino fundamental, atual nono ano, nós aprendemos cálculos radicais. E naquela ocasião, surgem raízes, como por exemplo essa aqui, raiz décima segunda de 2. E certamente nós nos perguntamos, puxa, para que aprender isso? Eu vou usar isso aqui em quê? Na vida, isso aqui é uma completa inutilidade. Estou perdendo meu tempo aprendendo esse tipo de conceito que eu não vou usar nunca na vida. Pois é, você usa sim. Você usa, principalmente, na matemática financeira, para calcular uma taxa, por exemplo, como nessa questão. Então, nós aprendemos a ferramenta, que são os radicais, e não onde aplicá-los. que é um completo absurdo. No ensino médio, nós aprendemos determinantes, binômios de Newton, geometria analítica, geometria espacial, e muitas tranqueiras, mas não aprendemos as noções básicas de matemática financeira. Outra ferramenta que vai aparecer daqui a pouco, nós utilizamos demais em matemática financeira, são os logaritmos. Nós aprendemos logaritmos no ensino médio, mas não aprendemos onde aplicá-los. ou seja, fica a impressão, de uma enorme perda de tempo, nós estávamos ali aprendendo uma tranqueira, uma coisa que não serve para nada, apenas para meia dúzia de nerds, que não tem o que fazer, que ficam nos impondo, goela abaixo, tranqueiras, conceitos absurdos, totalmente fora de propósito, como logaritmo, como radicais, quando, na verdade, eles são sim aplicados. Você, quando vai fazer um empréstimo, o cara diz, você vai pagar tanto, um empréstimo de tanto, num período tal. Você quer saber qual é a taxa de juros? Vai usar radicais. Quer saber o prazo? Vai usar logaritmos. Enfim, e nós não aprendemos isso no colégio. É uma crítica que eu faço, dentre tantas outras, a emenda dos cursos tradicionalmente administrados no ensino fundamental e médio, não é privilégio só da matemática, é um absurdo, por exemplo, a quantidade de coisas totalmente desnecessárias que aprendemos em química, em física e nas demais matérias também, enquanto que a aplicabilidade prática daqueles conceitos é passada ao largo.